O Brasil pede socorro. Enquanto sofremos com a fome, a miséria, o desemprego e as mortes, o governo federal quer destruir os serviços públicos. Tenta convencer deputados e senadores a aprovarem uma reforma que retira direitos e amplia a corrupção. Justamente no momento em que mais precisamos de escolas, segurança e hospitais gratuitos e de qualidade. Não vamos permitir. PEC 32 não. Parlamentar. Quem vota contra os serviços públicos não volta. Não há reforma administrativa. Não há reforma administrativa.